E aí? Onde a gente veio? Quando tu veio, tem que dar uma volta dentro daqui Eu falei, tá bom, não é que eu for, não vou dar uma volta Dizendo ali que a água tá boa, né? Tá meio geladinha Tá meio geladinha A água tá boa, cara Pensei que ia estar gelada Agora ó, começaram a secar o lago Como é que eles abrem as comportas? Não, ele fecha, né? No caso ele fecha Lá, ele fecha pra lá, é Aqui é represada Então, ela fica mais ou menos naquela linha d'água ali Onde tá o barro, né? Então E quando deu enchente aqui em 2009 Aquela e essa daqui Foi parar lá em cima Eu andei com jet ski aqui em cima, ó Aqui por dentro Cobriu tudo isso aqui, ó, cobriu, véi Deu enchente mesmo, cara Então vamo lá, aí ó Fala galera, beleza Jogou Aqui no pé da história que jogou Hoje a próxima E aqui Olha o amigo de copo ali, ó Fazer uma imagem aí Filma ele lá Dando a voltinha no jet É, no seduzão aí Esse é quanto cilindrada ali? Cilindrada, eu acho que é 1800 cilindrada Eu não me lembro, mas acho que é 1800 Superchight Superchight É, ele é 3 cilindros, né? O motor Rotex 3 cilindros E bruto? É, dá pra brincar um pouquinho Vai a 74 Eu vou dar uma volta Mas depois eu vou filmar tudo dando a volta também, viu? Tá bom Acho que isso aí eu vou moer o pé vinagre Ah, dá pra ir É bom que não tá O legal é que não tá com muita onda hoje Você encosta na doca ali? É, você encosta na doca e eu assumo Beleza Ó Vamo lá, deixa eu Deixa eu filmar aí pra vocês, galera Deixa eu parar aqui a filmagem aqui mesmo Você vai tirar o carro aí? Vou, vou, vou dar ré Não, eu vou deixar o carro aqui mesmo Ah, você vai deixar aí? É Pode ficar tranquilo Não, não Pode ficar aí Hã? Você sobe nele, sobe nele aí já Sobe de lado, é Já bota ré Aqui entra na água, liga, hein? É Bota o Ele vai pi, pi, pi Agora Pronto Quando Só liga quando estiver na água Aí já vai dando Pronto Deixa eu dar ré lá Vou dar ré Mostra aí, ó Vamo lá Deixa eu entrar aqui dentro do carro Vamo ver ele aqui Olha ele lá Para o seu bolso? Pode? Quer que eu segure essa aí? Não, não, pode deixar Eu vou fechar o filme aqui Tu fecha a porta aí um pouquinho? Melhor filmar daqui Pode acelerar Eu aqui puxei ele Eu aqui puxei ele Que eu soltei as cordas lá Vamo lá filmar ele Eu aqui te puxei Eu puxei ele Porque senão ele não ia Olha lá Olha lá Seis chocos Cinco milhas aí Depois da boia tu vai Depois da boia tu vai Pra lá, pra lá Boia vocês não tinham não aí porque eu tô em cima da doca tá entendendo doca é o onde eu tô aqui onde estaciona o trailer a gente foi pra longe só uns cavalinho de pau vem pra perto homem nossa tá ventando velho isso é por isso que eles estão hoje aqui pessoal do dois catamarã ali o vento o microfone deve tá beleza em um áudio sexto o curso de férias aí com pé na estrada dando uma voltinha aqui no lake lene é a latuna lake em atlanta na geógia tentando fazer ele andar com tudo vai andar aí fazer o que a gente tá acostumado a fazer aqui né ver curtir um pouquinho aí da vida aqui em atlanta a água já tá um pouco frio à noite tá dando 10 graus então a água tá um pouquinho fria mas eu pensei que ia estar gelada a água mas não tá não a única decepção é que eles começaram a secar já o lago que esse lago aí ele seca hoje eu vou eu vou ver se eu vou vim aqui na época do frio que eles fazem o trem do eles fazem o trem do lago aí fica seco tudo seco velho só fica uma tirinha d'água ali a gente anda aí nossa ele tá muito longe aqui ó onde eu tô tô na doca aí tá balançando pra caramba foi que o lançou foi bom acabou a brincadeira agora vamos pra casa fazer outras coisas que aí é surpresa mais tarde calma tem que voltar com ele lá para trás se tivesse apontado ele para cá ele vinha o vento tá empurrando também pronto já estacionou dá uma lua aí para a galera e aí que é que achou top demais rapaz fez um jetão pra massa falou meu velho pelo rolezinho na máquina agora vamos fazer outro rolezinho cala a boca que é a surpresa valor galera até mais tá 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 tá